Existe uma assinatura de Deus em todo ser humano, eleito ou não eleito, tem uma assinatura do Criador em nosso DNA. Mas pastor, ele não sabe quem é? Precisa ficar exortando, ficar corrigindo, ficar isso, ficar aquilo? Sabe quem é? Só que ele não está nos corrigindo por causa de castigo, porque só castiga é quem está errado. No caso dos eleitos, ele prova a nossa fé, usa-nos como prova para que o mundo veja que existe um povo submisso a um Criador. Não devoto a santos, mas voltados a sua atenção e a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. O eleito, ele aceita essa exortação, ele aceita a correção. Ele não é soberbo, ele não é teimoso, ele não usa de sua autoridade, de sua posição social. Não, ele se submete à palavra de Deus.